Eles cantam o dia-a-dia da vida em São Paulo, Flictis. Música Bota-se a bandeira do Estado de São Paulo, Bota-se a bandeira e o mundo nacional. Fascismo, errosito, sob as cores de sanguete, Pelando ódio ao invlamar a diversidade. É mais diversinho, tem prazer e chega de sangue, Pode ser super, mas segurança diz ação. Orgulho, paulista, a coberta da verdade. Fascismo, recalcado, um frustrado e um cabelo. Desmascarar um fátio, Desmascarar um fascista que é você. Desmascarar um fátio, Desmascarar um fascista que é você. Desmascarar um fascista que é você. Bota-se a bandeira do Estado de São Paulo, Bota-se a bandeira e o mundo nacional. Fascismo, errosito, sob as cores de sanguete, Pelando ódio ao invlamar a diversidade. É da vez em Brasil, total origem da vincente Não destachudei da insegurança e a decisão Amulho, polícia, coberta da verdade Fascista recalcando, um cruçado e um tomado Onde vai? Onde vai? Deus mostra o ar, o forte Deus mostra o ar, o fascista que é você Deus mostra o ar, o forte Deus mostra o ar, o fascista que é você Boa tarde, nós somos os Likits Desmascarar um fátio 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 Tôs mais cara, não faz isso que eu não sei Tôs mais cara, não faz isso